A gente vê que a gente obteve um array com os 150 pokémons. E agora que a gente tem essas informações, a gente pode gerar um template HTML que contém essas informações e a gente pode inserir esse template na página. Então a gente vai fazer o primeiro passo, que é gerar o template HTML com as informações dos pokémons que a gente precisa. Observa que aqui no index.html a gente tem uma ul vazia. Então a gente vai fazer com que cada pokémon seja uma li. Então abaixo desse console.log a gente pode inserir uma const li's pokémons que recebe os pokémons que a gente recebeu por parâmetro .reduce. Qual que é a ideia aqui? A gente tem um array com 150 objetos e a gente quer reduzir esse array em uma string, que é o nosso template HTML. Então quando a gente precisa reduzir um array a algum outro tipo de dado, esse é um caso clássico para a gente usar o reduce. Então, como argumento do reduce, a gente vai passar o nosso reducer, que é uma função com os parâmetros. accumulator, que é o parâmetro que vai gerar a nossa string a cada iteração, e pokémon, que é o objeto que está sendo iterado atualmente. E aqui depois do bloco da função, a gente vai inserir o valor inicial do accumulator, que é uma string vazia. Agora, dentro da função, a gente vai fazer com que o accumulator receba todo o valor que ele já tem, concatenado a uma template string, com abertura e fechamento da tag li. E como conteúdo dessa tag li, primeiro, a gente vai passar só uma interpolação com o nome do pokémon. Então, pokémon.name. E aqui abaixo, a gente vai retornar o accumulator. Vamos testar se funcionou? A gente pode comentar esse console.log aqui acima, e aqui abaixo, a gente vai inserir um console.log que recebe a li's pokémons. Se a gente salvar, a gente vê que a gente gerou as li's contendo os nomes dos pokémons.